MÚSICA 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 E bersenderno Não vou contratar cara porque se não fica muito apelon Deixa quieto assim Quem sabe que na primeira divisão já começa a contratar os caras pesado mesmo E... Vai ficar um pouco mais real também né Porque se não vai ficar muito estranho cara É... Tá ai mostrando ai Pô essa letrinha aqui é muito feia né cara Passando com a mesma cor do... Do fundo então Ficou... Meio de focado Mas tá diante ali O clube precisa de você Convocamos... A presença dos torcedores em nossa caminhada como ao título da Silver Cup. Beleza. Começou a Copa, mas a gente não vai jogar, né? Por isso que tá mostrando aqui dali. Deve ser repescagem ainda, eu não sei. Mas a gente não entrou ainda. A gente vai jogar provavelmente só a próxima rodada. Bora lá. Chegou aqui os custos operacionais do clube. Quanto vai ficar aí? A gente vai ficar devendo. Vamos ver como até que vai ficar os custos ali. Porque se pá, eu aumento... O que eu previsto. Ficou quase 7 milhões? Vai ficar dinheiro para o Pacas, né, cara? Eu vou dar uma melhorada aqui no gestor, velho. Os custos operacionais, porque... Dá para gastar mais, cara. Ó o Pepe Guardiola, Zidane. Deixa eu ver qual os outros caras. Seedorf. Esse aqui eu não conheço. Também não conheço. Também não. Ronaldo? Sacanagem, gente. Acho que é o Ronaldo que é do Lívia. E aqui? Aqui é o Mourinho. O Carlon Tielotti. Ó o Jurgen Klopp. Isso aqui é quem? Não estou reconhecendo. Está embaçado. Legal. Bom, vou colocar isso aqui. Para quem não sabe, se botar o treinador no máximo, os jogadores nunca caem em habilidade, né? Isso é uma formação interessante e muito importante. Bom, vamos cair aí. Só mais 9 milhões. Não tem problema. E sim, bora, cara. Vamos lá aqui terminar. Nossa. Fase de negociação. Aí, 38 milhões que sobrou. Muito bom. Tem muito dinheiro ainda, cara. Vendi um jogador por 18 milhões, né? Para o Manchester City. Ele não era tão bom assim. Mas valeu a pena. Bora então, hoje vamos ter aqui PSV, Porto e Fenebate. Beleza? Não vamos ter nenhum time em inglês. Mas já jogamos contra o Fulham aqui. Até ganhamos de 3x0. E hoje vamos jogar 3 jogos. Como de costume. Beleza? Partiu então. Jogo fora de casa contra o PSV. Deixa eu mudar o uniforme aqui. Para não confundir. E sim, bora. Partiu. Escalar o time aqui. Beleza? Vamos lá então. Jogo contra o PSV, mano. O pavão tá ruim com a condição física dele. Não escalei. Vamos ver, né? Se o ataque vai funcionar assim mesmo. Não vou ter certeza, mas... Pelo menos do meio campo vai funcionar muito bem. O meio campo é muito bom. Boa. Que isso? Caraca, velho. Que pancada de cabeça. Quem foi? Luke de Young. Ah. Tinha que ser, né? Tá aí. Nosso primeiro gol sofrido na segunda partida. E deu pro Schmeichel, né? Foi muito forte a cabeçada do cara. E aí. Passou por trás a bola dele. Ele conseguiu recuperar ainda. Tá lá, mano. Gol do PSV. 1x0 o gol de cara. Olha só. Bizarro, hein? O que tá aí, hã? Ah, velho. Achei que a gente empatou rápido. Foi uma boa jogada. Nossa, que bola roubada. Era perigosa a criança. Olha o Lars. Tá fazendo golaço, mano. Reserva ainda, hein? Aí, o 33. Tá lá, mano. Lars... E tá no lugar do Pavon, né? O Pavon tá na setinha azul, como eu disse no início. E tá no lugar do Pavon, né? O Pavon tá na setinha azul, como eu disse no início. Boa. Boa. Ah, cara. Que isso. O cara chegou muito rápido, velho. Não vai ser, mixtaria? nem batido bom aqui né mas só do mesmo aqui dá oi tá bom tá bom um chute e isso rapaz ah não não vou tomar boa o guardado mesmo né velho tava com dúvida se era guardado mas é ele mesmo não sabia que ele tava jogando psv não o que passa o miktaria o cara tirou do carrinho velho que tabelinha foi essa vai lá em cima sozinho ah como que eu perdi isso não tô acreditando o carrinho atrapalhou a velho o guardado que perigo cara boa a cara voltou porque gente volta comigo ainda boa a cara sabe o que fazer ele é muito lento gente nossa o cara que safado meu irmão maluco parou que ele sabia que ia subir fazendo o direito nossa tomando tira velho isso calma só não acalmaria já rolamos 15 minutos neste segundo tempo miktarian boa vai fazer lá aaaah cara no meio velho sabia que ele ia fazer tava se sentindo no jato alguma coisa ia dar errado o cara procura alguém ou na esquerda ou na direita o anda bem que eu previ o drible do cara e isso gente todo um passo horrível cara faz isso comigo não pior que nem sou eu sou os caras meu tomeiram certo os caras todo um passo horrível ae caraca os caras to manjando tudo o que eu vou fazer já cuidado não deixe a cozinha muito vazia é o desespero de sair do empate cara e sabe o que ta aquele lado esquerdo lá coisa pode acontecer com você e o lado direito ta muito trancado jogar no empate aqui mesmo hein toma que isso velho que isso mano buga pavão entrou com tudo já aaaah cara velho pô os caras chegam muito rápido acho que esse cara deve ter habilidade apelona mano por isso que ele chega muito rápido é igual bom apete bom apete é difícil porque os caras são muito apelão não é possível ganhando pavão assim tão rápido na velocidade não é possível ganhando pavão assim tão rápido na velocidade tá com ela arredonda macia tranquiliza a arma dn vamos ver pra onde vamos que isso gente pavão acabou de entrar a estrada com um como do 1 cadê o McTayane cara e passe passei mas tu o atio boa mano finalzinho excelente jogada mano que paz do abdum caraca boa gente e tal a metade do gol é pra quem passou essa bola pra quem fez a 2 a 1 a 87 olha que passo, mano, de costas, perfeito acho que é batendo um descaro do PSV eu sou firme, mas tá aí 88, velho, olha só, mano que alegria, hein fazer gol no final é muito bom quando é da vitória, né, claro peraí, não pode falar que é vitória, não isso, tira boa, mano vai acabar agora, mas isso, acabou nossa, que vitória foi essa, hein o PSV fez de tudo aí é mesmo, foi de virada, caraca bem lembrado, senhor tá aí, Kevin Stewart, mano, melhor jogador da partida já tem dois gols no campeonato já Abdul levou seis com uma grande assistência, cara o Rick também entrou, fez uma boa partida e ele não é tão bom assim, né, cara conseguiu fazer um gol logo de primeira excelente jogador, velho jogador assim que admiro e alguém me lembrou nos comentários, não lembro quem mas esse elenco é do Notting Forest, tá só tá com escudo do Real City o nome, mas tá bugado vou ver se tem como mudar depois provavelmente não, né mas é o elenco aí e o time o uniforme o elenco e o uniforme é do Nottingham Forest, beleza muito obrigado quem comentou lá já esqueci, mas muito obrigado se você estiver vendo o vídeo, comenta aí pô manda um salve pra você no próximo, beleza é... isso aí então, tá ó Guitarian, Pavon Guitarian nem é tão apelão assim, né, cara não fez grandes coisas dois partidos aí joga bem, mas fez muita coisa ainda não no primeiro jogo ele jogou demais ele mereceu até um gol, cara do que ele levou o time nas costas pra fazer a composição na defesa também jogou muito pra uma entrada de gol do Kevin Stewart aí artilheiro junto com o Pavon e dele assistência Abdum junto com o Ben Osborne e o Abdum e... junto com... Abdum não junto com o Pavon, né Pavon também dele assistência e artilheiro beleza vamos lá jogo contra o Porto agora time português e depois temos o jogo contra o Fernet Bate beleza partiu então jogo em casa agora só vamos, hein Pavon tá ruim de novo setinha roxa é louco vamos colocar vamos postar nesse cara aqui de novo o Lars Wildeck e o Will Velweck Velweck nossa se alguém souber falar nesse cara deixa a pronúncia nos comentários pra eu saber beleza partiu então jogo contra o Porto só vamos, hein terceira rodada aqui da segunda divisão nossa fiz uma jogada muito inocente velweck velweck Michael caramba peraí boa chutão feio vai subir todo mundo olha os cara mano que isso Suq Hyunjung boa boa velweck faz faz pô em cima do goleiro chutou, cara quero isso oh Chesk hum caraca bom chute hein acho que teria mais interessante se o cara não tivesse feito carrinho porque pra quem não sabe no play 2 tem esse negócio né por mais que não desvie o carrinho atrapalha cara que isso que cruzamento que eu fui buscar, hein cara era melhor ter deixado isso aí cara assado Oliver Torres que chatíssimo olha só o que eu fiz porque eu pertei quadrado aqui porque pra mim ele ia dar um chutão né pelo menos a cabeça tava pra trás não pra área acabou que eu dei uma assistência pros caras tá aí 1-0 gol do Porto nossa roubaram a viola dele olha aí o pector pictoriano golaço Jesus que golaço mano que... golaço que... golaço que... golaço ele tá lá 1 a 1 Alcacilha ficou bolado mano empate rápido Sempre está R2 Olha só No ângulo Pega Quero ver Empata rápido 1x1 Primeiro gol dele Algo que chamou a falta Olha só a bola Estilo Cristiano Ronaldo Isso Dei sorte O cara isolou Bom primeiro tempo Buscar mais jogo E tentar vencer de virada de novo Boa Olha lá de novo Aquele vai fazer dele já de novo Boa lá Caraca Contra-ataco foi insano Abdoom daqui mesmo Pra nem saber Pega Cacilha Vem segurar Sozinho Boa lá Ah que ele é bom Ele é lento mas é bom Abdoom Olha a chegada é perigosa Olha o laço Ah velho O cara subiu na hora Cara Por que Olha só Me estaria antechado à frente Botava lá Não tinha endereço certo Um Fox de Michael De novo esse cara Não foi outro Vai 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 Eu só tava go de cabeça Ele estava Chatice em Tirei gol de cabeça Vai começar essa bola Que pra quem não está ligado Na outra Master League Eu tomava muito gol de cabeça A máquina só sabe fazer gol de cabeça Pelo menos em mim assim Não vai aparecer ninguém pra receber essa bola Que isso O Mictare não obedeceu o meu exato Pedi pra ele virar o biba pra cima E continua correndo Agora vai ser a dificuldade empatar cara Então não vou nem Não pode nem pensar em virar agora Ele seguiu em frente Ah cara Fiz o carrinho em vão Michael Michael tem esse manhã de espalmar muito né Isso não é bom Vai subir todo mundo Pra arrumar a cozinha Que isso Olha isso Fagou de cabeça Isso que eu acabei de falar Cabeçada pelona demais Oliver Torres Que isso Que apelação Meu irmão Não era bem isso Que ele queria Abatou na brava direita É isso Olha lá Olha o Bertor 3x1 pros caras Que pode hein Até perdi já Que graça de jogar Tanto gol de cabeça O Italian Chamou o jogo Bateu Que mentira Pega Pô Que isso Tá certo Não dá pra fazer Milagres ali Mas pô Pelo menos Tasse pro gol Caraca Boa E charge Pô Não fiz isso Não Fiz Chega Acabou A bola não vai entrar Não Mesmo que tivesse estado Dali Não dá muita coisa Não Ter errado Esse gol Foi o cúmulo Ah cara Por que ele estudo Duas vezes Se eu apertei Uma vez Só E apertei Pra cortar E estudo De qualquer jeito Aí fica complicado Máquina também Né Seus truque Mas tá É bom isso Porque fica Muito real Senão Só ganhar Também A última Apelão Mas uma coisa Que eu notei Que eles gostam De De deixar Tão jogador De fora Melhor jogador De fora Pá Vamos ver Tá Dois partidas Já Cosetinha Ruim Né Isso não pode Acontecer Senão A gente Tá Sujeito A perder Muito jogo Tá Em Middlesbrough Meteu 4x0 No Sunderland Que é isso Em O fulgão do Batbody Sove 2x0 E o portuguão da gente Aí né 3x1 Mano Faz um tempo Que eu não perco No PES Em Numa partida Assim Normal Uma 3x1 Então É Meia loucura Né Bora lá No próximo jogo Não sei Quanto é Quem vai ser Esqueci Já Foquei Tanto nesse jogo Que eu Até esqueci Quem vai jogar Penebate Beleza Eles ganharam Agora né Pô 2x1 Ahn Classificação por assistência E o Lazo Widik Veldik Tá aí Em segundo Mas tá todo mundo Com um ainda Vamos lá Então jogo fora de casa Agora pra gente Encerrar o vídeo Aqui Então estamos Estando em grande Partida Até agora E só Vamos Filho Uniforme De coisa De casa E de fora Tem mesmo Tem mesmo Acordo De cara Que louco Vem ficar de preto Mesmo Pra não confundir Muito Só vamos Filho Montar fora De novo Eu vou deixar Ele em campo Agora pra ver Como ele joga Como ele vai reagir Com a setinha Assim Caraca Van Persen Até esqueci Que ele tava jogando Aí Valbuena Nelstad Ele saliu Sun Que isso Cara Tá um Bolado Meio campo Tá bolado Ó o Fernandão Também Jogava no Bahia Tirando de Fernandão Jogando pro Van Persen Salvamos Então Vou confundir Um pouco Esse uniforme Tinha que botar Pra jogar Com o uniforme De fora Uh End Raid Apareceu na hora Certo Ele é meio direito Ainda Olha só Que tom Dos caras Nossa E o Stader Ah o End Raid É pé esquerdo Bom saber Bate ele Memo Que isso Bom saber Mesmo Que ele é pé esquerdo Olá Ó o End Raid Bate Toma No ângulo Caramba Entre ataque Monstro Foi bom Ter vendido Ele Olha lá 30 anos Mas tá rendendo Pra caraca Olha lá 1x0 Esse ano Do Fener Bate Que golaço Que golaço Olha lá 1x0 No ângulo Vão Vão dominou E dominar melhor Né Mictarian Pega de primeira Entendeu Mas tá viva Lembrei Muito fraco Feio né Ah não Pô Por causa de um erro Um uniforme que confunde Van Persie Por causa de um erro Véi Que dá raiva Toma Gouca de erro Metade do gol Eu achei que era Na hora que eu toquei ali Eu achei que era Algum cara do meu time Que tava ali Por isso que eu toquei errado Quando o Fener Bate fica de lado Assim ó Parece que ele tom de preto Acabe me confundindo Olha lá O gol do Van Persie 1x1 Empataram No finalzinho Igual a gente No jogo anterior Vai ser ousada Muita ousada E campo Ela foi na altura certa Mas a direção Um pouquinho errada Cara Difícil O Pavão não fez nada Até agora Nem porque Ele não consegue pegar Ritmo de jogo É porque Realmente a bola Não tá chegando Cara Os caras tão roubando Pra caramba No marcação Que isso Chegando a irritar Já mano Pô Três malucos Em cada jogador Meu Sério Eu já Você não gosta De empatar Porque os caras Empatam É muito chato Isso Ou com Empatar Do jogo Aí Eu achei que era Do meu time Cara Confundindo Muito Essa merda Pô Nada a ver Em O cara já na vida Da marcação Pô Tá confundindo Ainda Vai Mickey Não vai perder Essa chance Cruza Meu filho Cruza Estou Poxa É que era do meu time Também Esse maluco Não vai perder Essa chance Cruza Meu filho Cruza Vai Pavão Toma caramba Fez nada no jogo Até agora Mas também Quando pega a bola O cara é milagroso Que alívio Caraca Olha isso Feito tanto ficar rondando Aqui a área Tá lá Queria ter pego de primeira Mas não Vou riscar Não Bola passou Pro baio do chuvaco Do cara Boa Tá lá Dois a uma Boa 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 Bota na frente Indy Raid Caraca Boa Papela mesmo Contra ataque Chamou o Pavão Bate Não tem problema não Só queria mesmo Vamos lá, Andrade Aqui mesmo, hein, cara Voltaria Muito alto Vamos lá, tá acabando já, cara Tá acabando, mano Sendo aqui vitorioso É o que eu tenho que fazer agora Uma coisa que importa Ast Tá ligado na hora Que isso, não Tira Ah, mentira, velho Que caô Vocês podem ver que isso foi roubo Porque eu até falei antes já, velho Eu tô apertando um quadrado E de ficar mudando o cursor Pra nenhum jogador chutar Poxa, não precisava disso, hein, máquina Não precisava roubar assim, cara Já foi melhor, hein Ei Olha lá, é só chutar o cara Foi, tirou o pé, viu Só chutei e não chutou O cara foi, tirou o pé, por quê? É só chutar O outro se afastou Perfeito O cara bater pro gol Tá lá Liza 2, empatou Vitória tava no papo Mas a máquina é muito osso, né, cara Nem como, não E gosta de apelar, roubar Fazer tudo o que for preciso Pra não ganhar Se é difícil uma coisa, mas roubar Aí já fica chato Ah, bom galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Eu espero sinceramente Que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar seu like E seu favorito, mano O Mkhitaryan entrou aí Com duas assistências, né Ele começou o vídeo sem nada E terminou com um gol E duas assistências Estamos ali em terceiro Apenas atrás do Aston Villa Do Middlesbrough Ainda bem que são times ingleses, né, cara Estão disputando ali Porque Se algum time inglês subir Eu também Vai ficar mais real, né Mas então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Isso favorito, mano Isso ajuda bastante E é nóis, cara Não tem pra falar Ah, tá Entra lá no grupo do Facebook É o primeiro link da descrição E não esqueça de se inscrever Se você não é inscrito Porque vai ter muito conteúdo De PSM18 aqui no canal Beleza Então é isso Valeu, falou E até a próxima, galera Fui Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho